Eu tô até as boas ledas, até o topo do topo Eu tô ilhando a marcação Essa aí, né? Vigilhação e aí 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 aí, aí 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 letras moar dáianos é até ecc.... já propôs, eu douco a semana eu vou deixar de me ver goto é hora de vergonha é hora, é hora, hora é hora de vergonha é hora é uma hora é hora é hora é hora 5,000 hão, o número 2, 100, 5,000, 5,000, I have more, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, let's raise my box, 5,000, 5,000, 5,000, I have more, 5,000, 5,000, 5,000, na hora, 5,000, 5,000, here we go, I have more, 5,000, 5,000, 5,000, Cause 1, 2, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Come on, 7ки, 7etadas com 6. 6, I have 3, 7,000, 7,000, she's really third. It's not a half hour, it's a little bit more. 7,000, 7,000, thank you. And now 8,000, I have 7, third, 8, 8,000, 8,000, 7, I have 3, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, yes, thank you. 9,000, 9,000, I have 8,000, 9,000, 9,000, I have 8,000, 9,000, come on, I have 7,000, 9,000, 1,000, 9,000, 9,000, here, go. E aí Ah, porque são radisar do que você achou, então. Sim, a a gente não pica bastante, só que a gente não pica para funcionar. E aí ela está, no número 2. Lina, eu tenho A de você. 9,000, 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 10, 10, 10. Jürgens, issoしまou a manhã de aulas, 10,20, 10,20, 10, 11, 11, 11, 11 e 1, 11 e 1, 11 e 3, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Número 104, 12,00 places. E a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, Colet, o que está aí? Colet, o que está aí? Gratuliano. O que está aqui? Colet. Não, não. a do para é é 7 8 1 1 2 2 Não temos um com a qualidade. É fácil que serão para produzir como as pessoas tão feitas. E assim mudou. Porque não estão preparadas? Não as uma Odyssey. Sim. Vai para o dia. Eu tenho aqui pra vocês. 5 mil eis. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí